Já faz três dias você tá comigo O chefe tá gostando, mas corre perigo Os seus pais tão me ligando, perguntando de você Me disse o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Já faz três dias você tá comigo O chefe tá gostando, mas corre perigo Os seus pais tão me ligando, perguntando de você Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer O que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Vou te dar Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só abro o chefe dessa estrutura ignorante Quando eu aceitei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só abro o chefe da estrutura ignorante Quando eu aceitei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Já faz três dias você tá comigo O chefe tá gostando, mas corre perigo Os seus pais tão me ligando, perguntando de você Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Já faz três dias você tá comigo O chefe tá gostando, mas corre perigo Os seus pais tão me ligando, perguntando de você Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Vou te dar Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só abro o chefe da estrutura ignorante Quando eu aceitei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Me diz o que é que eu vou falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer Hoje eu gosto da rabo jefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Desculpa pai, desculpa mãe Hoje eu gosto da rabo jefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Tá tudo combinado, nada pode dar errado Hoje eu quero teu beijo Vem matar o meu desejo Faço noites acordado, pensando em que vou te dizer Quero ser teu namorado, ficar juntinho de você Amor, tô te esperando na pracinha Com um pendrive e a caixinha, ouvindo uma canção Fala de amor, fala de paixão Quero tanto te falar, que o amor é forte Quero te namorar, vem logo, vem me ver Tô morrendo de saudade, querendo amar você Tá tudo combinado, nada pode dar errado Hoje eu quero teu beijo, vem matar o meu desejo Faço noites acordado, pensando em que vou te dizer Quero ser teu namorado, ficar juntinho de você Amor, tô te esperando na pracinha Com um pendrive e a caixinha, ouvindo uma canção Que fala de amor, que fala de paixão Quero tanto te falar, que o amor é forte Quero te namorar, vem logo, vem me ver Tô morrendo de saudade, querendo amar você É show, é show, virou na pisadinha também Fala de amor, viu bebê Chama no brilhão, rapá Brinca o cláudio que eu gosto Fala comigo bebê Repertório com o meu papá Essa aqui já é sucesso Virou na pisadinha também Fala de amor Não sei se prestou atenção Que por tudo você tá brigando Do nada e sem motivo algum Tudo que eu faço tá me incomodando Não vê que tá matando o amor da gente Ele lutando pra sobreviver Sua presença anda tão ausente Meu coração tá estranhando você Cadê aquele amor? Aquele amor de quando começou Aquele amor Não venha me dizer que acabou Cadê aquele amor? Aquele amor de quando começou Aquele amor E não venha me dizer que acabou Cadê aquele amor? Cadê aquele amor? Chama na volta, papá É show, negão Abraça meu parceiro Igoçalho e CT Fugiu do cavaco Tamo junto, negão Não sei se prestou atenção Que por tudo você tá brigando Que por tudo você tá brigando Do nada e sem motivo algum Tudo que eu faço tá me incomodando Vou ver que tá brigando Vou ver que tá matando o amor da gente Ele lutando pra sobreviver Sua presença anda tão ausente Meu coração tá estranhando você Cadê aquele amor? Cadê aquele amor? Aquele amor de quando começou Aquele amor Não venha me dizer que acabou Cadê aquele amor? Aquele amor de quando começou Aquele amor Não venha me dizer que acabou Cadê aquele amor? 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 Tá rolando a pertinha na minha casa Na beira da piscina o paredão é abodeirada Ela só de biquíni, louquinha chapada E o piseiro do cano só que ela se amara Sentando em meu colo, eu tanto tapar na raba Sentando em meu colo, eu tanto tapar na raba Sentando em meu colo, eu tanto tapar na raba Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sento rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sento rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Bota, que bota, que bota, que bota E dando sentada, então me só dá nada E dando sentada, então me tapar na raba É só mais um produto espalhador, papá Brilhando a pisadinha, chocando a bota, bebê Sucesso, papai! Sucesso, papai! Música nova, viu? Eu pra sempre se lhe laver com você, meu amor Ela me olha diferente, as vezes acho que ela é louca Pega o meu telefone, flui sem ver no dentro da boca Sente-se comprometida, não me deixa ter outra Fala no meu nome, canta o som, até ficar louca Verdade que faço sucesso, não é à toa Quando olho pra ela, meu Deus, como ela é boa É só fechar os olhos, começa a chegar Ela de biquíni e eu E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby Eu pra sempre bem vencer em love com você E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby E pra sempre bem vencer em love com você É show, papai! É show, cachorro, cachorro Ela me olha diferente, as vezes acho que ela é louca Pega o meu telefone, flui sem ver no dentro da boca Sente-se comprometida, não me deixa ter outra Fala no meu nome, canta o som, até ficar louca Verdade que faço sucesso, não é à toa Quando olho pra ela, meu Deus, como ela é boa É só fechar os olhos, começa a chegar Ela de biquíni e eu tô louco E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby Eu pra sempre bem vencer em love com você E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby Pra sempre vencer em love com você E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby Pra sempre bem vencer em love com você E eu te I love, baby Baby, eu te quero, baby Baby, eu te amo, baby E eu pra sempre bem vencer em love com você É show, papá Fala comigo, baby Bora relembrar sucesso aí, negão Essa aqui machucou muito o coração aí, no negão Virou na pisadinha, vem juntinho Uou, 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 uou Virou na pisadinha, uou, 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 uou Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É conquistar o quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por faltar o seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou E você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Chama papá Chama papá Chama papá Pirola, pisadinha, toca sucesso, negão Pode pôr a playlist em que esse estúdio de novo É show, é show, é show Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou E você sofreu, você chorou Chorou, ele nem te ligou E você sofreu E você chorou, ele nem te ligou E quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor E ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por faltar do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele E ele jamais te amou E não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou E você sofreu, e você chorou Ele nem te ligou E você sofreu, e você chorou Chamando a bota que virou na pisadeira Amigo negão Amigo negão Essa aqui machuca o coração demais E o babá É show, é show Tá triste, liga pra ele Dá tempo ainda, viu? É repertório novo É repertório novo, babá Chamando a bota Tô na pisadinha Te ver entrar Cara amarrada Cê tá com ele Mas queria tá lá em casa Cê gosta dele E não tem nada Mas é que na cama Você ama a minha pegada Não é culpa dele É ter que tentar te fazer feliz Só que ele ainda é um aprendiz Já tô indo embora Tô esperando você me ligar Só cuida pra ele não desconfiar Não deixa ele saber Que comigo é mais gostoso E por isso vem me ver Não deixa ele saber Que ele te dá carinho Mas sou eu que dou prazer Não deixa ele saber Que comigo é mais gostoso E por isso vem me ver Não deixa ele saber Que ele te dá carinho Mas sou eu que dou prazer Te ver entrar Cara amarrada Cê tá com ele Mas queria tá lá em casa Cê gosta dele E não tem nada Mas é que na cama Você ama a minha pegada Não é culpa dele É ter que tentar te fazer feliz Só que ele ainda é um aprendiz Só que ele ainda é um aprendiz Já tô indo embora Tô esperando você me ligar Só cuida pra ele não desconfiar Não deixa ele saber Não deixa ele saber Que comigo é mais gostoso E por isso vem me ver Não deixa ele saber Que ele te dá carinho Mas sou eu que dou prazer Eu não tem nada Eu não tem nada E para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente E o coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás E nunca mais Eu vou provar do seu carinho E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor Sozinho E se for Cante comigo o amor Cante comigo o amor Quem sabe? O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente E não sei E não sei Chama lá a volta Babá Que é virão de apesadinha Negão É show É show É show Isso que eu chamo de nostalgia Babá E coração E para quem se apaixonou E para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente E o coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás E nunca mais Eu vou provar do seu carinho E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for Quem sabe canta comigo o amor Quero ouvir o amor aí O amor As vezes só confunde a gente E não sei Não sei Com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente E não sei E não sei E não sei Virão da pisadinha Nostalgia pra você Chama lá Bota papá Não vale chorar Não vale chorar Hein Cê é doido Alguém gostou de ser desde Bota dos paredões Que essa estoura de novo Papá Cê é doido Fala comigo Bebê Verão da pisadinha também Fala de amor Leandro Alô parceiro Aliquilandre Estourou menino Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Explode o papai Virou da pisadinha Bebê Esse teu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Então por que tu se engana Tenha pena Tenha pena, tenha dó Sou um simples vaqueiro Vim do lado interior Pra cidade Canto Pra esquecer de um grande amor Então o seu guarda Não me leve preso Perdi a noção Misturei sofrência Perdi de solidão A cada copo que eu enchia Eu virava Pra esquecer daquela desgramada Tá feliz agora Juliana Por causa de você Eu entrei em cana Chama já um advogado Pra me defender O vaqueiro aqui tá preso E a culpada é você Tá feliz agora Juliana Por causa de você Eu entrei em cana Chama já um advogado Pra me defender O vaqueiro aqui tá preso E a culpada é você Jamais amaria você Jamais amaria você Se soubesse que seria assim Juliana Jamais amaria você Jamais amaria você Jamais amaria você Se soubesse que seria assim Juliana Jamais amaria você Jamais amaria você É pra tocar no paredão Meu parceiro em Gonçalho, CB, Jego Mix Mais um hit de papá E chama no brindão É show, é show O guarda me parou Na sardar do meu forró Mandando me encostar Seu guarda tem a pena Tem a voz Sou um surpreso Aqueiro vindo lá do interior Da cidade grande Pra esquecer de um grande amor Então seu guarda Não me leve preso Perdi a noção Misturei sofrência Bebi de solidão A cada copo que eu enchia Eu virava Pra esquecer daquela desgramada Tá feliz agora Juliana Por causa de você Eu entrei em cana Chama já um advogado Pra me defender O vaqueiro aqui tá preso E a culpada é você Tá feliz agora Juliana Por causa de você Eu entrei em cana Chama já um advogado Pra me defender O vaqueiro aqui tá preso E a culpada é você Jamais amaria você Jamais amaria você Se soubesse que seria assim Juliana Jamais amaria você Jamais amaria você Jamais amaria você Se soubesse que seria assim Juliana Jamais amaria você Jamais amaria você É show Deu pra tocar no paredão Chama no gridão baby Chama Recebendo a pisadinha babá Fala comigo bebê Cê virou no pisadinha viu E é pra tocar no paredão Falando de amor É show Amor Só uma ligação pra você Que eu vou De janeiro a janeiro Ser seu cobertor Minha eterna amada É com você pra sempre Eu quero Ficar sem zoar Só ter filhos E vamos Casar O ar de mel Infinito Já dispensei O bar pra viver Só você Troquei o bailão Por nossas noites De prazer E fala logo Com seus pais Que você já é minha Deixei o desmandelo Pra ser homem de família Da latinha de brama Pra latar de coca-cola Até imaginei Nossos filhinhos na escola Fala pros seus pais Que você já é minha Deixei o desmandelo Pra ser homem de família Da latinha de brama Pra latar de coca-cola Até imaginei Nossos filhinhos na escola Alô meu parceiro Igor Sali Cedei Bota pra tour Aqui Essa aqui é sucesso Murengão Chega o mix Tamo junto bebê É show É show Amor Sou uma ligação Pra você que eu vou De janeiro a janeiro Ser seu cobertor Minha eterna amada É com você pra sempre Eu quero ficar sem joação Perfilhos E vamos casar Luar de mel infinito Já dispensei o bar Pra viver só você Troquei o bailão Por nossas noites de prazer E fala logo Que suas pais Que você já é minha Deixei o desmandelo Pra ser homem de família Da latinha de brama Pra lata de coca-cola Até imaginei Nossos filhinhos na escola Fala pros seus pais Que você já é minha Deixei o desmandelo Pra ser homem de família Da latinha de brama Pra lata de coca-cola Até imaginei Nossos filhinhos na escola Isso é virão na pesadinha Viu bebê? E chama no brindão Falando de... Tchau! 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 Obrigado.